Oi gente, quem nunca viu aquele ditado? Ano novo, vida nova, cabelo novo né? Então hoje eu trago pra vocês uma técnica de californiana com chuchinha, super fácil. Eu resolvi fazer no cabelo das minhas filhas, porque elas queriam muito fazer essas mechas nos cabelos e depois de tanto elas me insistir, eu resolvi fazer. Então agora ficou assim o resultado, esse é o resultado da Kemeline, que ela tem o cabelo meio ondulado ali, eu acho que o cabelo dela é 1, 2B, tá? E eu fiz uns cachinhos ali pra ficar mais bonitinho e ela escolheu a cor lilás, um roxo, tá? E ficou assim, espero que vocês tenham gostado dos resultados. Não esquece de já deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me seguir nas redes sociais pra ficar sempre por dentro das coisas que eu posto aqui no canal. Essa é a minha filha Carolyn, ela escolheu pela cor vermelha, tá? E o cabelo dela é um pouco mais escuro que o da Kemeline, mas foi fácil de descolorir também as mechas, tá? Eu achei que ficou muito bonito, elas ficaram satisfeitas, gostaram muito. Então se você quer fazer também, é só ficar ligadinho no passo a passo agora e vem comigo. Então esse é o cabelo da Kemeline, tá? O cabelo dela é grosso, bem volumoso e eu quero dar uma repicada mais nele pra sair um pouco do volume e vai ficar as mechas mais bonita. Então é um corte bem simples, tá? Você já deve ter visto esse corte aqui pelo YouTube, ele deixa o cabelo em camadas, bem repicado, tira o volume e fica umas camadas bem bonita, tá? E quem tem californiana, mechas, ela fica bem legal. Então é um corte bem bacana aí pra quem quer tirar o volume e ficar com camadas no cabelo, tá? É só você pegar o cabelo, pentear bastante pra frente, prender com uma xuxinha, conforme eu tô fazendo aqui e é em uma tesourada só, eu já corto e ele já fica em várias camadas. Algumas meninas quando fazem esse corte, elas botam bem na testa, tá? Como eu quero que fique bem repicado, eu vou colocar mais ou menos na metade da cabeça, bem no topo, lá em cima na cabeça. Assim mais ou menos vocês conseguem ver, ó. A xuxinha fica bem apertadinha, bem no meio da cabeça, tá? Eu aconselho que vocês usem uma tesoura profissional que fica mais fácil de usar, né? De repicar ali e ela não fica mascando o cabelo, né? Não fica machucando as pontas do cabelo, no caso, onde vai ser cortado. Então eu recomendo que usem uma tesoura profissional. Essa minha aqui não é uma tesoura profissional, porque a minha estragou. Então no momento essa tesoura aqui, ela é boa e eu vou tá utilizando ela. Então a gente pente bem lá na ponta, ali você vê o tanto que você quer cortar. Eu tirei mais ou menos uns três dedos, mais ou menos, do cabelo da Kemeline. Então vamos continuar com o passo a passo. Então aí o corte já foi feito. Agora a gente vai dividir o cabelo ao meio pra poder fazer as duas xuxinhas, tá? Então fica bem divididinho no meio o cabelo e vamos continuando passo a passo. Então gente, as xuxinhas devem ficar mais ou menos na mesma direção, tá? Uma de cada lado assim na mesma direção. E agora vamos ao passo a passo dos produtos, tá? Eu vou tá usando um pó descolorante da Yamaha, que abre até oito tons. Eu vou usar um potinho pra misturar a tinta, algumas presilhas, uma OX de 30, luvas, papel alumínio, álcool, pra absorver a anilina, que é o que eu vou tá usando pra fazer ali a coloração das mechas dela. Essa anilina é a cor roxa que ela escolheu, tá? Então agora vamos ao passo a passo da misturinha. Eu comecei aqui já antes de fazer a misturinha, já desembaraçando bem o cabelo dela, tá? Porque quando a gente preparar o pó descolorante, a gente já deve colocar porque ele já começa a agir. Então ele já deve ser colocado imediatamente depois da mistura, tá? Então eu vou começar a dividir aqui, ó, em camadas essa mechinha. Eu peguei toda essa chuquinha e vou dividir ela em camadas. Vou começar de trás ali pra frente. Conforme eu for mostrando aqui no vídeo, vocês vão prestando atenção, vocês vão entender. É super fácil de fazer. Pessoal, todo o processo que eu fiz no cabelo da Kemelin, eu fiz no cabelo da Kerm. E exatamente a mesma maneira, as chuchinhas, a preparação da anilina, só que ela escolheu a anilina vermelha, mas eu misturei com creme branco também. Todo o processo foi o mesmo. Eu só não gravei fazendo nas duas porque o vídeo ia ficar muito longo e ia ficar complicado pra editar e até mesmo pra você estar olhando, né? Daí com o pente de dentes fino, você vai colocando pra cima o cabelo, desfiando das pontas pra cima, tá? Que é pra não pegar todos os fios do cabelo pra não ficar marcado. Assim o cabelo não fica com marcas. Aqui pra 50 gramas de pó, eu coloquei 100 de Oxis, tá? Pra fazer essa misturinha, sempre a Oxis é o dobro da quantidade de pó que você estiver utilizando. Você vai misturar bem essa misturinha, tá? Pra não ficar empelotadinha e não manchar o cabelo. Então você misture bem até ficar uma massinha bem homogênea. Gente, eu já ia fazendo do um lado. E já ia pegando a mecha do outro lado, das mechas igual, ia fazendo dos dois lados juntos pra elas já ficarem prontas mais ou menos no mesmo tempo, pra não ficar um lado. Depois de fazer todas as mexinhas, eu deixei por 20 minutos. Então, gente, eu tava o tempo todo olhando o cabelo dela pra ver se eu tava ficando elástico, se eu não tava estragando o cabelo. Porque é a primeira vez que ela tava usando qualquer produto químico no cabelo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais em cabelo de criança que são mais sensíveis. O total deu 20 minutos no cabelo dela. Eu achei que nesse tom já tava bom, tá? Eu não quis deixar abrir mais, eu achei que não tinha necessidade. E agora a gente vai começar a tonalizar. O cabelo não ficou nada elástico, não estragou nada, nada. Depois eu vou fazer a misturinha do álcool com a anelina, vou deixar sair o vapor do álcool pra não estragar o cabelo. Então eu peguei um pouquinho de anelina, dissolvi no álcool, deixei o álcool evaporar. E daí depois eu adicionei um pouquinho de creme aqui no potinho, tá? O ideal é que seja creme branco, mas como é cabelo escuro, eu vou usar esse creme aqui que ele é meio amarelinho, mas não tem problema. E daí você vai dissolver a anelina nele, né, depois de ter deixado o álcool evaporar um pouco pra não prejudicar o cabelo. Você vai misturar bem pra não ficar nenhuma bolinha, pra não ter perigo de manchar o cabelo. Mistura bem essa anelina nesse creme. Daí depois a gente vai começar a aplicar. Ela resolveu lavar todo o cabelo e eu já vim tonalizando aquela parte ali porque não vai pegar anelina no cabelo que não é descolorido, tá? Então o cabelo dela não vai pegar, a anelina vai pegar realmente só nas partes descoloridas, tá? Então eu esperei um pouquinho o álcool sair ali, evaporar pra não prejudicar o cabelo dela e já vim aplicando conforme eu tô mostrando aqui no passo a passo. Eu vou deixar por uns 20, 30 minutos essa anelina aqui e depois a gente vai enxaguar e eu volto pro resultado pra vocês. Então aqui eu misturava bem, tá? Pra não ficar nada faltando, nada manchado. Então esse foi o resultado. Ela ficou super feliz, eu fiquei bem satisfeita com o resultado também, gostei bastante, achei que ficou bem bonito. Tá super na moda aí, vem com tudo agora 2019, mexe as californianas de novo. Ela nunca sai de moda, né? Ela sempre fica muito bonito, combina com qualquer tipo de cabelo. É super fácil de fazer, rápido. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece o meu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!